Saio família, e aí como é que vocês estão? Vocês estão bem? Mais um vídeo aí no canal João Artes Você que é novo, não é inscrito no canal, vem fazer parte da família João Artes Como vocês viram no título aí, resolvi estar desenhando Siqueira Júnior Espero que goste aí do resultado, confesso que gostei bastante Se você não me segue lá no Instagram, me siga lá, tá? João Artes Underline UFC Vou marcar aí lá a mulher dele e torcer para que ele possa ver, né? Se você não me segue lá, tá da hora lá no Instagram, viu, mano? Você é doido, vai lá, me segue, é isso aí, tamo junto E vem fazer parte da família João Artes, vídeo curta aí, dá pra assistir até o final, mano Ajuda aí o canalzinho Valeu, tamo junto, mano Será que nosso PH2 quer esse ano, velho? Com fé em Deus, essa é minha meta e ultrapassar, velho Então vamos aí, vamos buscar Com fé em Deus, dá tudo certo Valeu, tamo junto Até o próximo Deixa aí nos comentários qualquer coisa aí Para que eu esteja vendo aí E postando aí no canal, né? Valeu! Paint the skies All because of you Dripping lights Paint the skies Only you Can make me move You, you, you Can make me move You, 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 you Can make me move You, 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 you Can make me move You, 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 you can make me move Stopping tight Yeah, I'll surrender it Hold tight Hold tight, hold tight Hold tight, hold tight Chemicals You, 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 you Se inscreva no canal.